A praia é pra lá, não se liga lá Eu vou dar de novo, eu venho de ser Eu venho de ser, eu venho de ser Eu venho de buscar tudo que vai pra sempre Eu venho de ser 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 Essa senhora não me desnascendo Vai ter que ter que ter que ter que ter Nossar no vento ali Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai 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 Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Amém. 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 Amém.